E nos encontramos mais uma vez na nossa mensagem do dia, aquele momento que nós falamos direto ao seu coração, você aí do outro lado do rádio, também pelos aplicativos, olha, é sempre muito bom te encontrar aqui todas as manhãs, sabia? Temos que tomar muito cuidado com os nossos desencantos. Sim, os nossos desencantos, eles podem transformar as imagens que criamos nas nossas mentes. Os nossos desencantos podem mudar os tons da nossa vida. É o que mostra hoje a nossa mensagem do dia, a partir de agora no seu rádio. A história de hoje é a história de um homem que estava de mudança para uma pequena cidade depois que a empresa onde ele trabalhava o havia transferido. Em uma das suas idas ao novo local de sua moradia, antes da mudança, aquele homem resolveu tomar referência sobre a cidade com alguém que morasse no local. Andando pelas ruas da cidade, onde iria se mudar com a família, seus dois filhos e esposa, o homem avistou um outro homem, com cara de ser um daqueles moradores antigos da cidade e que, pelo jeito, conhecia bem a sua população, pois todos que passavam próximos a uma mangueira onde ele estava sentado o cumprimentavam. Andando devagar com seu carro, parou em frente à mangueira e perguntou ao homem, com jeito de pessoa simples e boa praça. Olá, meu senhor, tudo bem? Bom dia! Olha, eu estou me mudando aqui para esta cidade, não conheço ninguém e gostaria de saber como é esta cidade. Né? Eu devo me mudar na semana que vem, então eu queria saber como é a cidade. O homem, sentado sob a sombra da mangueira, perguntou ao futuro novo morador, como é lá na cidade onde o senhor ainda mora? Aí o homem que pediu a informação foi logo respondendo, Ih, meu senhor, nem gosto de falar, viu? É um povo fofoqueiro que se preocupa muito com a vida dos outros. A cidade de onde eu venho poderia ser conhecida facilmente como a capital da fofoca. Todo mundo fala mal de todo mundo. Tamanha a vontade do povo de ficar falando da vida dos outros. O povo lá é muito esquisito. Ah, mas ninguém é amigo de ninguém. O prefeito, então, não faz nada para melhorar a cidade. A cidade é feia, nem dá gosto de morar lá. O homem, com jeito de matuto, embaixo da mangueira, então respondeu, Ih, então não vai prestar não, viu? Aqui é do mesmo jeito lá da cidade onde você mora. É igualzinho, mas igualzinho mesmo, sem tirar nem pôr. O homem que estava prestes a se mudar entrou no seu carro e foi contar à esposa sobre as informações recebidas da cidade para a qual iriam se mudar. Coincidentemente, um outro homem que também estava de mudança para a cidade parou com o seu carro próximo ao homem que estava a descansar na sombra da mangueira e também perguntou sobre a cidade. A resposta do matuto veio, mais uma vez, em forma de pergunta. Como é lá na cidade onde o senhor mora? Ah, olha, a cidade lá onde eu moro é muito boa, viu? Tem um povo educado, a cidade é limpa, o povo ajuda todo mundo, a cidade é bem organizada, tudo funciona, saúde, transporte, mas o melhor mesmo é o povo de lá, viu? Eita povo bom e hospitaleiro. O matuto de bate-pronto respondeu então ao homem. Ah, então você pode mudar para cá tranquilo, pois a cidade é igualzinha a sua, igualzinha aonde você mora. O povo aqui também é um povo muito bom, ordeiro, todo mundo ajuda todo mundo. Pode se mudar, meu rapaz, porque você vai gostar. Feliz com a resposta? O homem entrou sorrindo no seu carro e foi correndo contar a boa nova para a sua família. Do lado do matuto estava um colega seu, que se espantou com as diferenças das respostas e indagou o amigo. Ué, Zé, eu não entendi você não. Você falou que a cidade era ruim para o primeiro homem que perguntou e depois para esse aí que acabou de sair você falou que a cidade era boa? Não entendi nada, Zé. O matuto, o Zé, acendendo um cigarro de palha e usufruindo da sombra da mangueira, respondeu ao amigo que ainda estava sem entender. Mané, não é o lugar que faz as pessoas acreditarem que ele é bom ou ruim. Tem gente, Mané, tem gente que sempre vai ver o lado negativo, que às vezes nem existe e não passa de uma forma que ela encara a sua própria vida. A história de hoje da nossa mensagem do dia é muito verdadeira. Nem sempre, gente, nem sempre as coisas são tão ruins ou até mesmo tão boas como avaliamos. O nosso estado de espírito, o nosso positivismo ou até mesmo o nosso negativismo é que pintam as cores das nossas vidas, nos fazendo avaliar com bons e ruins o emprego, nossa vida familiar, nosso casamento, namoro, o nosso chefe, a nossa cidade, Muitas vezes o nosso pessimismo nos sabota e nos impede de ver as coisas como elas realmente são. O pessimismo que às vezes toma conta da nossa vida nos faz avaliar situações e pessoas próximas com os olhos cheios de areia da incompreensão. Da próxima vez, da próxima vez, antes de avaliar como ruim uma situação ou até mesmo pessoas, pergunte ao seu coração o que realmente está acontecendo. Muitas vezes o problema não são os outros e sim nós mesmos. Nós da mensagem do dia desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso.